Você assina a Xbox Live Gold? Assina também o Xbox Game Pass? Se você assina, você tem mais dois jogos para baixar agora! Hoje foram liberados mais dois jogos para quem assina Live Gold e Game Pass. Geralmente a galera prefere assinar a Gold ao Game Pass e depois decidir se assina ou não o Game Pass. Porque a Live Gold dá acesso ao download de quatro jogos todos os meses e ao jogo online na Xbox Live. Mas o Game Pass está valendo também muito a pena. São 200 jogos praticamente liberados para jogar e está saindo muito jogo bom ultimamente. E um deles foi liberado hoje. Se você assina a Live Gold ou assina o Xbox Game Pass, mas não se inscreveu aqui no canal, assina o canal também e se inscreve aqui embaixo. Já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não vai perder nada sobre o mundo Xbox e vai trazer mais gente para conhecer o nosso conteúdo. Os assinantes Xbox Live Gold já podem baixar o game Technomancer. Technomancer já está disponível para baixar e o jogo se passa em um ambiente bem hostil. O jogo se passa em Marte durante a Guerra da Água, 200 anos depois que os humanos colonizaram o planeta. O protagonista é o Technomancer novato chamado Zacarias, de Abundência, a província dele. Uma das poderosas corporações do planeta vermelho que está fugindo da polícia secreta. Existem três estilos de combate no jogo, jogador pode adicionar e companheiros da equipe. Existem árvores de habilidade para serem desenvolvidas. E o jogo tem também aquelas escolhas importantes que definem o final do jogo. Existem três finais nesse game. E agora o jogo que está sendo adicionado, no caso já foi adicionado ao Xbox Game Pass. É só ir lá no catálogo do Game Pass e mandar baixar. Está lá disponível gratuitamente no Xbox Game Pass durante o período da sua permanência. Mas provavelmente ele vai ficar aí um bom tempo. Eu até me arrependo porque eu já comprei esse game. E ele se chama Marvel vs Capcom Infinity. Uma sequência aí ao aclamado Marvel vs Capcom 3. Cara, eu joguei muito Marvel vs Capcom 1. O 2. O 2 no arcade. O 2 no Dreamcast. E joguei o 3 no Xbox 360. E também tem a versão Ultimate no Xbox Game Pass. Cara, sequência de um jogo aclamado de luta para você jogar agora no Xbox Game Pass. E o jogo aí tem uma pegada aí de modo história. Modo história estilo aí o novo Mortal Kombat. Na verdade eu achei o modo história meio pouco desenvolvido. Não é tão empolgante e tão bem feito quanto o de Mortal Kombat. Mas nós temos ali Homem-Aranha, Homem de Ferro. Vários personagens do universo aí da Marvel para jogar e cair na porrada. Juntamente com Chun-Li, com Ryu e outros personagens da Capcom também. Então se você curte Marvel vs Capcom e curte o jogo de luta, tá aí. Marvel vs Capcom Infinity disponível no Xbox Game Pass. Um recado importante. Se você não quiser perder os vídeos aqui do canal do Xbox. Aqui embaixo tem um link para as nossas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook. Eu coloco o vídeo no canal e coloco o vídeo lá na hora. Então se o YouTube não mandar ou demorar para mandar as notificações. Você pode acessar pelas redes sociais. E é isso aí pessoal. Se curtiu o vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som no Xbox, falou. Tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho